Olá, como vai? Sucesso total! É bom demais estarmos juntos mais uma vez aqui no Louvor Som. Um programa que traz sempre o melhor da música. Sempre trazemos cantores e revelações. Esteja onde estiver, um beijo em seu coração. Louvor Som é esse programa que quer trazer alegria, trazer simpatia e amor a você. Para você que está onde estiver, Rio de Janeiro, fora do Brasil, fora do Estado, sucesso total. Hoje de manhã eu vim conversando com a minha mulher dentro do carro e nós estávamos falando sobre vencer e não se permitir ser vencido. E o que vem ao meu coração? A história de Davi. A história de Davi é muito interessante, mas nós vamos olhar essa história rápido sobre uma outra ótica. É doido. Sabe que Davi era aquele cara, o filho mais novo e que cuidava das ovelhas defeituosas atrás da casa. Samuel então diz ter uma revelação do pai e teve e foi até Gessé. Gessé, tecnicamente, seria o pai de Davi. A Bíblia afirma mais ou menos isso. E ele pergunta, cadê os oito filhos? O que tecnicamente ele também deveria ter os oito filhos. Então Gessé apresenta os sete. E Samuca diz, não vai me enganar, Gessé. Não são esses, doido. É só isso? Não tem mais ninguém? E aí então Gessé diz que tem, tem outro que está lá atrás. Está lá, né? Pois é? Vamos chamar? E chama então Davi. Samuel então confirma como rei de Israel. A questão é, por que tanto desprezo com aquele filho? Bem, temos duas linhas de vertentes, né? Alguns historiadores dizem que talvez Davi não fosse filho de Gessé. Porque ele diz ali no início da Bíblia, que com dor gerou minha mãe. Bem, há uma outra parte que diz que talvez fosse o pecado capital de Adão e Eva. E que provavelmente Davi era filho de Gessé e de sua mãe. Então por que que Davi tinha aquele nome? Porque no passado era a mãe que dava o nome dos filhos. Seja o que for, Davi não deixou ser abatido. Ele não tinha o amor daquele pai, desprezado pelo comportamental do pai, concorda comigo? Lembra dos filhos e lembra dos pais de José, lembra de Jacó? Tanto amor com o filho. E naquela casa, naquela família, Davi era desprezado. Mas ele continuou a sua jornada. Como numa empresa, ele veio crescer. Ainda que tudo dissesse ao contrário. O pior de tudo é que o cara era ruivo. Naquela época, ser ruivo é como o preconceito daquele que é albino hoje. Um mundo cheio de preconceitos. Como se fôssemos melhores do que qualquer um. Antigamente, a única coisa que Davi tinha a favor dele era tal. Beleza. Mas fora isso, era olhado como um cara frágil. Ele mostrou que frágil era o passado dele. Pois o presente e o futuro, ele iria construir com muita força. Então, deixa eu te falar. Tá ruim pra tu? Tá difícil? Ninguém te dá confiança? Ninguém te dá prestígio? Esquece isso, doido. Deus te deu o talento. E se você não passar esse talento, você vai morrer. Vários rios deságuam as suas águas para outros rios. No mar morto, a água fica retida. E qual é o nome do mar? Morto. Muito salvo. Que você tenha hoje um dia especial. Um beijo no seu coração e louvor som está no ar. Coisa boa de ser, um grande dia. E obrigado pelo seu carinho, pela sua simpatia. Nós abrimos o programa falando de Davi, né? Aquele filho certamente rejeitado, Gessé sendo pai, não apresenta Samuel Davi. E quando então Davi indaga a ele, mas só tem esses. Aí ele vai lembrar que tem um Davi lá atrás, cuidando das ovelhas doentes. Agora, a coisa mais incrível em ver que aquele cara, que era apenas um cuidador de ovelhas e de ovelhas doentes. Não era das melhores ovelhas sofisticadas. Ele vai mostrar que com trabalho, com perseverança. E como eu disse no início do programa, na abertura, Davi certamente tinha um grande problema, né? Ou ele não era filho de Gessé, de algum problema, de filho de um outro homem, porque ele faz aquela relevância, né? De um parto problemático, um parto de dor e uma primeira via do mundo gospel, ou melhor, do mundo evangélico, historiadores acreditam nisso. Ou ele realmente estava falando do pecado capital. Mas o que importa, doido, o que vale é que nada, que nem ninguém, possa te diminuir, sabe? Não entre nesse papo de, poxa, agora eu estou deprê porque o cara chegou e mandou para mim uma real e não foi legal e eu estou triste. Ah, 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 ah. Levanta a sua bola, cai para dentro e vamos juntos. Esse é o Louvor Som. Hoje, no nosso programa, abrindo ela, conhecida como a voz de ouro. Paula Porto, que aportou muito sucesso em toda a sua vida. Na década de 90, esta jovem arrasou. Paula Porto é uma daquelas cantoras singulares. A sua voz é conhecida em qualquer música, em qualquer tom, em qualquer ritmo que você pode ouvir. Senhoras e senhores, o nosso carinho para Paula Porto. Meu Deus! Como vai, Paula? Oi, Júlio. Tudo bem? Sucesso total. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de você estar aqui. E junto contigo tem também, você trouxe o seu filho. As flechas na mão do valente. As flechas na mão do valente, lançadas no alvo. É isso. É o que a gente tenta fazer durante toda a nossa trajetória. Você sabe que a mãe de beterraba tentou lançá-lo com uma flecha. Não deu certo. Grande flecha é o nosso beterraba. Exato. Deus te abençoe. Mas foi o alvo errado. Mas tudo bem. A gente continua na oração. Segura. Tá bom? Seu filho, Matheus Porto, é isso mesmo? Matheus Porto, né? Quem não conhece, segue lá no Instagram. Ele é famosinho já. É famosinho. Ele já se sente. É um grande intérprete, o Matheus. Também tem o João Lucas, que é o meu caçula, né? Você falou que o João Lucas é produtor. Também, produtor. Mas tão jovem, é isso mesmo? Tão jovem. Ele ama fazer isso, produzir as músicas. Ele faz cada som assim que você não acredita. Eu fico aqui... Você tá falando uma coisa agora? Agora, ontem nós estávamos numa discussão dentro de casa, em que eu tenho um entendimento dentro de uma... de um processo dentro do Evangelho. Por exemplo, a gente entende que os calvinistas, eles acreditam que a maldição é hereditária. E, ó, aqui eu também não estou condenando. Mas os arminianos, que é mais a minha linha, não acreditam em maldição hereditária. Mas eu acredito, assim como o arminismo, em que você tem traços da genética dos seus pais. E, certamente, os seus filhos caíram nesse traço. Matheus, músico... Isso, para a glória de Deus. Os dois músicos, né? Os dois músicos. Os dois músicos, arranjadores também. Eles produzem, arranjam as músicas deles, assim, que me ajudam muito, né? Coisa linda. Porque o frescor da juventude vem nos ensinando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Os caras vão trazendo... Muito embora a gente, às vezes, bate um pouco de frente por conta das ideias, né? Sim, isso é verdade. São diferentes, mas a realidade é que a gente precisa se render. A gente precisa entender que eles estão com toda a força, com todo o vigor, né? Que na nossa época foi de um jeito, que agora é de outro jeito. E a gente vai caminhando, né? A gente vai passando para eles tudo aquilo que a gente... Toda a nossa trajetória, né? Toda a nossa caminhada, a nossa bagagem, né? Como diz o nosso amiguinho lá, que eu não posso deixar de citar. O nome dele é Jefinha, o maior saxofonista que nós temos no Brasil. Ele ainda vai vir aqui. Ele diz assim, é muito baile nas costas, minha tia. É muito história, né? É muita história. Deixa eu dar um alô para o Matheus, Paulinha, para o seu filho. Matheus vem, deixa eu contar para vocês em casa. O Matheus esperou nesse bigode no Pirata de Barba Azul. Ele via muito esse filme, então ele disse, Mãe, quando eu crescer, terei uma barba e um bigode como os piratas. Matheus, dê o microfone para ele. Diz como vai, prazer tê-lo aqui no programa, ao lado de sua mãe. É imenso. Eu posso dizer que aquela situação que eu não saio da barra da saia da mamãe, é isso? Foi durante muito tempo, aprendi muita coisa. Você sabe que ali atrás tem um coral dizendo, afirmando, né? Mas ela é a minha grande referência, né? Foi a primeira referência, eu me lembro de muito pequeno ainda, acompanhando em agendas e igrejas lotadas. Me lembro, inclusive, numa igreja que eu, criança, é uma memória, é engraçado como essas memórias ficam marcadas, né? Ela subindo e eu querendo, de fato, ficar na barra da saia. Eu fiquei na barra da saia, eu me lembro do tecido, do vestido que ela estava usando. Olha, três anos de idade. Eu me lembro, tipo, daquelas luzes e muita gente, assim. Muita gente. Sua mãe sempre foi muito amada. Prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer em todo o meu. Sucesso total, viu? Paulinha, antes de a gente entrar aqui no nosso bate-papo aqui, eu queria que você mandasse uma música que trouxesse boas lembranças ao seu coração. Quando tu faça um trechinho pra mim aí, o que você vai cantar pra mim aí? A gente vai cantar palavras que foi a música que consagrou, né? Meu Deus. Na época, na década, como você bem disse, na década de 90, palavras que foi uma música que estourou, né? E você foi um dos anjos. Eu sempre falo isso, né? Que o Júlio, o Senhor colocou, assim, na minha vida no momento que eu estava furando o poço. Lutando, lutando, lutando pra conseguir colocar as minhas músicas pra tocar. Porque na época eu tinha gravadora, mas era muito jabá que rolava, você sabe disso. Era desse jeito, era desse jeito. E aí um dia eu fui cantar num estádio, em Campo Grande, num colégio bem grande mesmo. E encontrei Júlio lá, depois de quantos anos? Muito tempo. Nossa, muitos anos. A gente se conhece o quê? Uns 20 anos, 30 anos? Muito mais. Muito mais, né? O Matheus vai fazer 30 de março. Opa! Nem existia. Nem existia. Muitos anos. Muitos anos que a gente se conhece. E eu acho incrível ver uma singer, uma cantora, prevalecer esse tempo todo. Parabéns. É a mão do Senhor na minha vida. Parabéns. Porque eu sou um milagre. Coisa linda. Eu posso dizer isso pra você, né? E essa música foi assim, marcou a minha história, né? E também tenho certeza que marcou a história de muitas pessoas. Coisa linda. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Por favor. Palavras nem sempre são palavras As que eu canto agora Saem do fundo de minha alma Você sabe mais de mim Do que eu possa imaginar Jesus, vou sempre te amar Você entrou bem de mansinho no meu coração Porque a chave dele você tinha em sua mão Bastou dizer que sim Pra escapar da solidão Meu mundo agora já tem luz Você me trouxe a vida Outra vez Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olá, Porto, cantando Eu tive a oportunidade de conhecê-la há muitos anos Se eu não me engano, foi no bairro de Quintinho do Bocaiúve Não é isso? Rua Vital Existia uma festa Aquela festa era uma festa anual na rua, né? Um festival de músicas E eu passo E ouço aquela voz Cantando Você estava cantando Rosana Uma música de Rosana, não é? Isso, isso E foi uma coisa Aí eu falei, gente Preciso saber Quem é a dona dessa voz Nem um toque Nem um toque, né? Isso Coisa linda E de lá pra cá, Paula Depois do grande sucesso que você fez Toda aquela coisa toda, né? Que na verdade Você é a responsável Por Deus ter te colocado nesse relevo todo Você Houve um momento que você parou Sim Por quê? O que aconteceu nesse ato aí Do seu início De até agora? Por quê? Eu dei uma pausa assim Bem prolongada, né? Mas eu continuei ali nos bastidores Continuando nos bastidores Sim, produzindo Compondo Descobrindo novos talentos Estimulando pessoas A acreditar no seu chamado Deixando o teu dom fluir Passando pra outras pessoas Como preparadora vocal Você também é preparadora vocal? Sim, sim A minha mulher diz que eu ainda tenho jeito pra cantar Eu não tenho ritmo Todos podem aprender É, mas eu posso te deixar uma coisa Beterraba não Beterraba não Já tentou, filha Entrou nas colas de Belas Artes Sala Cecília Meirelles Foi para New York Em uma das maiores salas de classroom E não conseguiu cantar Mas é porque ele não tinha me conhecido ainda Meu Deus Beterraba Ah, a salvação No reino Com certeza Beterraba Vamos lá Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo Agora vai Eu quero mais uma música linda Pra lembrar dos grandes sucessos Por favor Mais uma música sua Tudo bem, tudo legal Tudo bem, tudo legal Com Cristo em minha vida Eu não temo o mal Mesmo caindo não vou me machucar Porque seus anjos irão me amparar Tudo bem, tudo legal Com Cristo em minha vida Eu não temo o mal Mesmo caindo não vou me machucar Porque seus anjos irão me amparar Meu Deus Deixa eu falar com você aqui Tem mais o que pra falar Tem mais o que pra dizer Gente, segura aí Eu vou um comercialzinho muito rápido E volto com mais Paula Porto Ah, vou aproveitar e vou trazer o quadro Revelação Depois do quadro Revelação Eu volto com Paula Porto cantando pra todos nós Beijo no coração E sucesso total Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL